Era uma vez uma Vila Natal, um verdadeiro presente para todas as famílias. Vamos andar no carrossel? Olha, o castelo está embrulhado. Vamos entrar? Uau, uma pista de gelo. Para patinar? Podemos, podemos, podemos! Em Óbidos, a viagem de Natal pode ser feita de comboio, balão ou no trampolim. Vamos à casa do Pai Natal. E ver os espetáculos. Óbidos Vila Natal. De 30 de novembro a 31 de dezembro.